Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Poderosas e de Fé. Se você está aqui, é porque tem um animalzinho enfermo ou perdido, que precisa de ajuda. Desde já desejamos a cura do seu amiguinho. E se ele está perdido, que consiga achar o caminho de volta para casa. Antes da oração, vamos falar um pouco de São Francisco de Assis. Ele nasceu na cidade de Assis em 1182, na Itália. Depois de uma juventude rica, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza. Ele amava os animais, as plantas e a natureza. Ele era um santo da paz e do bem. Considerado o protetor dos animais e da natureza, ele sempre teve um grande carinho e respeito muito especial pelos animais, tratando-os como se fossem seus irmãos. Com estas duas singelas orações a seguir, pedimos a intercessão de São Francisco, para salvar ou encontrar um animalzinho e também para proteger ele, onde estiver. Oração a São Francisco de Assis, para salvar ou encontrar um animalzinho. São Francisco misericordioso, peço ajuda para salvar ou encontrar este animal. Com a plenitude de tua compaixão, não permita que ele passe por maus tratos, nem que permaneça em cativeiro. Peço ajuda a São Francisco, padroeiro dos animais, que me ajude a salvá-lo ou encontrá-lo em qualquer lugar da terra. Em nome de São Francisco, que está presente em toda parte, guia-me com teus olhos, para que possa salvá-lo ou encontrá-lo. Cuide para que o meu animalzinho esteja a salvo. Amém. Oração complementar de São Francisco de Assis para proteção de animais. Senhor, que neste momento tua bênção, chegue até meu animalzinho, e como um milagre ajude-o a curá-lo. Porque Senhor, tua sabedoria é divina, e teu poder de cura é grandioso. Sei também Senhor, que tu colocaste no mundo, os animais para nos ensinar coisas maravilhosas, como por exemplo o amor incondicional. É por este amor, que peço por essa criaturinha que está enfermo, se reabilitar e que tenha menos dores com a tua ajuda, pela tua graça. Estou com o coração apertado porque nada posso fazer, mas confio na tua força bendita. Senhor em ti confio e entrego meu animalzinho nas tuas mãos curadoras e divinas. Neste momento Senhor, elevo meu pensamento, para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior, trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal. Senhor, que a partir desta oração a cura se faça presente e que meu animalzinho, obtenha saúde e paz. Amém. Agora que você já pediu com toda a sua fé pelo seu animalzinho, acompanhe agora uma mensagem carinhosa para você. Nos braços de Deus encontramos o consolo que nossa alma cansada tanto busca. Quando olhamos para os olhos de quem nos criou, instantaneamente nos encontramos, entendemos quem nós somos nele, entendemos que somos incondicionalmente amados, e entendemos nosso propósito aqui na terra. Os processos não existem para te causar dor, mas sim para curar cada uma de suas feridas que impedem que você possa crescer em Deus, por isso ele te pede para que você se permita florescer no meio do processo, para que você se permita fechar as feridas que ainda trazem sofrimento em você, e assim você consiga evoluir cada vez mais. Se essas orações e mensagem tocaram no seu coração, deixe seu like, para que elas cheguem a mais pessoas que precisam. Se é de seu desejo, siga o nosso canal, para não perder nenhuma oração que vamos colocar aqui. E se você conhece alguém em especial que precisa ouvir estas orações, compartilhe com ela. Fique com Deus. Fique em paz. Fique com Deus.